Bem-vindos a mais uma edição de Please Please, o seu programa de debates do mercado dos M.O.s. E galera, hoje é um daqueles vídeos que vocês adoram, polêmica, polêmica, polêmica. Agora, hoje nós vamos falar sobre a discussão do Pay to Win no Diablo 4. Será que sem querer querendo a Blizzard confirmou que o jogo é Pay to Win? Ou, isso é uma discussão dos haters, dos inimigos, daquelas pessoas que não idolatram a Blizzard Entertainment como a melhor empresa, a melhor igreja de videogames que existe no mercado. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre Pay to Win. Mas galera, antes de continuar a fazer aquele pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais você terá de conteúdo aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça. Deixe o seu like, escreve um comentário e confirma que você está inscrito no canal. E também compartilha com todos os amigos, porque eu sei que esse vídeo vai gerar muita discussão. Mas então, o que está acontecendo? Galera, para começar, desde que a monetização do Diablo 4 foi divulgada, muitos jogadores já começaram a questionar sobre essa questão do Pay to Win. Será que o jogo é Pay to Win? Será que o jogo não é Pay to Win? E também com a questão do acesso antecipado, de que alguns jogadores vão poder jogar o jogo quatro dias antes, quatro dias antes de todos os outros jogadores. Só que essa discussão que está rolando essa semana é sobre um outro aspecto. É sobre o evento que a Blizzard está fazendo, tá bom? O que é isso? A Blizzard, ela divulgou de que ela vai fazer uma corrida pelos One First do Hardcore do Diablo 4, em que os primeiros mil jogadores que terminarem o jogo no modo Hardcore, aquele modo que se você morrer, acabou, você tem que começar de novo, os mil primeiros jogadores que conseguirem terminar o modo Hardcore, vão ter o seu nome numa estátua que vai ficar lá na sede da Blizzard, beleza? Então, o que vai acontecer? Os mil primeiros jogadores, chegou no modo Hardcore, terminou o jogo, mandou foto para a Blizzard, o seu nome vai ficar eternizado nessa estátua lá no campo da Blizzard. Até aí tudo bem. Ou será que não? Por quê? Logo começou essa discussão do Pay to Win. Porque será que esse evento, ele é Pay to Win? O que vai acontecer? Em vez de dar a minha opinião, eu vou trazer os fatos para vocês, para que vocês tirem suas próprias conclusões. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, como é que o evento, os primeiros mil jogadores que chegarem no final do jogo, matarem o boys primeiro, vão ter o seu nome na plaquinha, beleza? Claro, ficou claro? Todo mundo entendeu? Mas, galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápido. Diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa, nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com apenas o pacote e acabar com o disconnect. E, além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona? Não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias, e se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto, ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta, e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloque o cupom LORDEMOES. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDEMOES. E, além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDEMOES. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora, vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. Agora, galera, vamos lá. Vamos aos fatos, tá? Porque eu não quero convencer ninguém de que é Pay to Win ou não é Pay to Win. Vamos ver os fatos para ver o que eles trazem para a gente. Porque contra fatos, não há argumentos. Na verdade, existe o argumento do fanboy da empresa que não quer aceitar uma coisa que ela é. Mas vamos lá. O que nós temos? Alguns jogadores, aqueles jogadores que pagaram pela versão mais cara do jogo, vão poder jogar quatro dias antes. Isso é, eles vão ter 96 horas a mais de jogo do que os outros jogadores. Eles têm quatro dias, 96 horas a mais, para jogar o jogo, chegar no final do jogo e matar o Diablo no modo Hardcore. Antes, Hardcore, tá difícil hoje, hein? Hardcore antes que os outros possam entrar no jogo. Vai ter gente matando o Diablo no Hardcore antes, claro, supostamente, que a gente não sabe o nível de dificuldade, né? Supostamente, antes que outras pessoas possam logar no jogo. Então, primeiro ponto, tem isso. Só que não para por aí. Porque tem mais. Porque, para quem não sabe, a Blizzard já enviou as cópias do Diablo 4 para várias pessoas. Neste momento que você está vendo esse vídeo, antes do jogo ser lançado, tem gente que já jogou o jogo todo, já fez tudo. Já zerou o jogo. Fez a primeiro ato, segundo ato, terceiro, quarto ato, já zerou, já matou tudo. Por quê? O que acontece? Quando um jogo é lançado, é interessante para as empresas que as resenhas, que os sites, os youtubers, já estejam com o vídeo pronto no dia que o jogo é lançado. Porque não adianta você lançar o jogo no dia 1 e as resenhas ficam prontas no dia 5 e no dia 10. Você quer que as resenhas fiquem prontas antes para gerar o hype para as pessoas possam comprar o jogo. Então, para que isso aconteça, o que as empresas fazem? Elas enviam as cópias de review, as review copies, que são as cópias de resenha, para sites, para jornalistas, para influenciadores. Antes do lançamento, a pessoa joga, prepara a matéria, prepara o vídeo e só pode lançar numa data que acaba o embargo. E, normalmente, essa data é antes do jogo ser lançado. Então, para você ter o material pronto antes do jogo ser lançado, você tem que jogar antes do jogo ser lançado. Então, o que eu quero dizer com isso? A Blizzard já enviou essas cópias. Eu conheço muita gente que já zerou o jogo, já jogou o jogo. Só que eles não podem falar, eles não podem divulgar esse material. Beleza, mas, Codex, o que isso tem a ver com o evento? Porque vários desses influenciadores vão tentar o desafio hardcore. Até porque isso gera visualização, isso gera interesse. Muitos deles são jogadores hardcore, são jogadores do Diabo 3, do Diabo 2. São jogadores que já participariam do evento. Porém, esses jogadores, eles já puderam jogar o Ato 1, o Ato 2, o Ato 3, o Ato 4. Eles já zeraram o jogo. Eles já sabem como é que o jogo funciona. Então, enquanto alguns vão jogar pela primeira vez, daqui a alguns dias, não tem a menor ideia de quem é o boss final. A gente não sabe quem é o boss final. O boss final é a Lilith? Ou vamos descobrir que vai ser o Inárus? Ou não vai ser nenhum dos dois? Vai ser o Diabo que ele vai voltar? Como é que é a luta do boss final? Nós não sabemos, eles já sabem. Isso também não seria uma vantagem? De você saber tudo o que vai acontecer? Quais são as mecânicas dos boss antes de ser lançados? É óbvio que isso é uma vantagem. Então, esses streamers, esses influenciadores teriam vantagens. Eu até cheguei a ver pessoas falando que não. A Blitz confirmou que influenciadores não podem participar do evento. Primeiro ponto. Eu não vi essa confirmação que a Blitz que não pode participar do evento. Eu não vi. Então, eu não sei se é verdade ou não. Mas mesmo que seja verdade, beleza. Os influenciadores não vão participar. Quais influenciadores? São todos? Qualquer um que tem um canal não pode participar? Segundo. Esses influenciadores não podem contar para os amigos que vão participar do evento, o pessoal da Gilda? Porque muitos desses influenciadores participam de grupos, de gaming houses. E aí, ele é influenciador do Diabo, mas o outro não é influenciador do Diabo e não recebeu a cópia. Ele não pode contar como é que vai ser a luta? Ele não pode ajudar? É óbvio que essa informação vazou e o pessoal que tem contato já sabe tudo. Já sabe como é que termina o jogo, já sabe quem é o boss final, já sabe com as mecânicas. Isso não traz mais vantagem para os jogadores? Então, galera. Depois de apresentar esses fatos para vocês, eu quero que vocês tenham suas próprias conclusões. O que eu particularmente acho do que está acontecendo? Primeiro, galera, em relação a esse evento, esse evento especificamente, é óbvio, é evidente, é claro, é 100% que ele é pay to win. Galera, você tem um evento de que as primeiras pessoas que chegarem no final do jogo, terminarem o jogo, vão ganhar uma recompensa. Beleza. Aí, aqueles jogadores que pagaram 200 reais a mais, vão poder jogar quatro dias antes. É óbvio que isso é pay to win nesse evento. É óbvio, sabe? Não tem como você negar. Você tem que ser muito ou puxar saco. Você tem que estar segurando assim as bolas da... Você tem que ser muito puxar saco para dizer que esse evento não é pay to win. É óbvio que ele é pay to win. Mas está evidente, está na cara, qualquer um consegue ver. Porque, sabe, é óbvio, um jogador começa a jogar dia seis, o outro começa dia primeiro. Um começa dia cinco, o outro dia primeiro. Aí, o objetivo do evento é ver quem chega primeiro do final. Eu tenho uma vontade. É óbvio que tem vantagem. É óbvio que tem vantagem. Sabe? Eu nem sei porque está tendo discussão, porque é um negócio tão... É um negócio tão na nossa cara que esse evento, particularmente, é pay to win, que, sério, eu não sei como é que alguém tem coragem de dizer que ele não é pay to win. Beleza? O evento. O evento, ele é pay to win. Ainda tem a questão dos streamers. Mesmo que alguns streamers não participem, é óbvio que também tem uma vantagem. E sabe como é que a Blizzard poderia corrigir isso tão fácil? É simples. É só colocar que esse evento vai começar no início da primeira temporada. Porque o Diablo 4 vai ter temporadas. Beleza? Essas temporadas não vão começar no dia primeiro, nem no dia cinco, nem no dia seis. Elas vão ter que começar um pouquinho mais pra frente. Pronto. Faz com que o evento comece na primeira temporada. E obriga o jogador a ter que criar um novo personagem dessa temporada. Sabe? Lança um novo servidor hardcore que seja. É muito simples. Lança um novo servidor hardcore só a partir da primeira temporada e você vai ter que jogar naquele servidor hardcore. Pronto. Solucionou o problema. Simples. Só que qualquer questão, se ela quisesse isso, seria melhor pra comunidade como um todo. Só que aí ela perde dinheiro. Porque é óbvio que é mais um incentivo pra você comprar a edição deluxe. Mas é óbvio, é óbvio que é mais um incentivo. Agora, beleza? Então, o evento... Galera, sério. 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 Alguém ainda tá dizendo que não é pay to win o evento? Sério. Agora, isso quer dizer que o jogo em si seja pay to win? Aí é um pouquinho mais complicado, porque a gente tá falando de um jogo que, assim, tirando a parte PVP, não tem exatamente a competição entre os jogadores. Você começar antes, você vai ter uma vantagem? Claro que você vai ter uma vantagem, mas vantagem pra quê? Sabe? Ah, eu cheguei primeiro no level máximo. Beleza. Sabe? Porque o pay to win, exatamente, pague para vencer. Beleza. Eu sei que hoje em dia essa discussão do pay to win é muito mais complexa, né? Porque as empresas... O que as empresas perceberam? Olha, se a gente vender um item direto na loja, os jogadores reclamam. Então, nós vamos criar etapas para que, no final, o objetivo é o mesmo. A gente quer o dinheiro do jogador, independente de como seja. Mas nós vamos criar um sistema tão confuso que complica o jogador, que confunde o jogador, que o jogo é pay to win, mas ele não percebe que é pay to win. E mais do que isso, a gente dá uma descumpra àqueles jogadores que não querem dizer que o jogo que eles gostam é pay to win, para ficar dizendo, ah, eu não comprei na loja. Esse jogo não é pay to win, porque você não compra o item na loja. Você compra a moeda do otário na loja, aí você usa a moeda do otário dentro do jogo para você comprar a espada. Mas não é pay to win, porque você não comprou na loja. Você comprou a moeda e você usou a moeda porque você quis, mas não é pay to win. É óbvio que é pay to win, né? Agora, principalmente no caso do Diablo, é meio confuso, para mim, sendo bem sincero, é meio confuso dizer que o Diablo é pay to win, porque você não tem essa competição direta dos jogadores. Ah, tem a leaderboard, tem a tabela. A tabela nem vai estar no lançamento, mas ter a tabela quer dizer que ele é pay to win, porque você começou a jogar um pouquinho mais cedo, quatro dias mais cedo, sendo que a tabela é a temporada e todo mundo vai começar cedo? Aí eu acho que é uma discussão muito mais profunda que talvez merecesse até um outro vídeo. Por enquanto, particularmente, eu não considero o Diablo pay to win. Eu não considero o Diablo pay to win por enquanto. É claro que a gente tem que olhar exatamente o que vai ter no passe-batalha, como é que vai ser a questão das temporadas, como é que o passe-batalha vai interferir nas temporadas. Aí é um pouquinho mais complexo, porque eu entendo as pessoas que dizem que ele é pay to win. Mas especificamente desse evento... Esse evento... A Blizzard, ela deu mole, ela se botou numa confusão que ela não precisava, ela se botou numa discussão que ela não precisava, isso é ruim pra comunidade, isso é ruim pro jogo, mas na real não vai fazer a menor diferença. Porque as pessoas vão jogar o Diablo 4, tá todo entusiasmado com o Diablo 4, todo mundo entusiasmado com o Diablo 4, eu tô entusiasmado com o Diablo 4, e na real, no final das contas, é mais um incentivo pro jogador gastar 200 reais ou pagar 20 dólares, que é o preço em dólar. Caramba, no Brasil é 200 reais a mais, em dólar é só 20 dólares a mais. É isso mesmo? É, o preço do jogo é 70 dólares, a pensão Deluxe é 90, no Brasil é 300, o outro é 500. Caraca, é sério? Que bizarro. É só um incentivo, sem querer, querendo, para que os jogadores, achando que vão conseguir fazer o Moda Redpor, pagarem mais 200 reais. Malanda! Malandro o que? Malandro o mesmo? Nanda mole pra mané? Sabe? Quer fingir que não é pay to win? Beleza, mas... Você não tá sendo malandro, você tá sendo mané da conversa. Mas é isso, galera. Espero ter explicado aqui tudo pra vocês, e pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre o pay to win no Diablo 4? Primeiro, vocês acham que esse evento ele é pay to win realmente ou não é pay to win? Se ele é pay to win, por que ele é pay to win? Porque se você pagar, você vai poder jogar um pouquinho mais cedo por causa dos jogadores que já sabem como é que o jogo vai terminar porque já receberam a sua copa de resenha ou receberam informação. Se você não acha que ele é pay to win, por que ele não é pay to win? Não tem vantagem. Você começar quatro dias antes não te dar vantagem, você saber as mecânicas do boss não te dar uma vantagem pra você enfrentar o boss pela primeira vez, por que você não acha que é pay to win? E o Diablo 4 em si, não é evento? O Diablo 4, vocês acham que é pay to win ou vocês não acham que é pay to win? Escreve aqui embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixa o comentário se vocês estão aqui embaixo, super super assunto, codex. Muito obrigado por assistir. É sério que tem gente dizendo que o evento não é pay to win? É sério? Eu não consigo acreditar, dá boa. É sério. Obrigado. Obrigado.